Vamos lá. A sétima questão, que dizia assim, que tinha um texto de Breno Ascioli, certo? Que tinha um texto de Breno Ascioli. E aí, nesse texto, tinha algumas questões que eram para vocês informarem aonde é que estava acontecendo uma metáfora. Lembrem-se que uma metáfora é uma comparação que não está explícita e nós não vamos ter elementos coesivos, certo? Então, a resposta certa era a letra A. A gente estava na cara que era a letra A. A cidade é um enorme silêncio do pesado som. Então, ele está comparando. A cidade está fazendo uma comparação implícita, escondida, que a cidade é um enorme silêncio de pesado som. Então, fez o quê? Como se estivessem ligando. Então, onde está a letra A? Falando na letra A. A resposta era a letra A. Oitava questão. Olavo Bilac, um grande artista aí do movimento que vai surgir logo após o movimento naturalista. Nós vamos ver muito a questão do Olavo Bilac e seus textos. E aí, no texto dele, ele coloca o texto Profissão de Fé. Ele diz assim, tosse, aprimora, alteia, lima. Observem que está entre vírgulas. A frase é, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rumbi. Então, a resposta certa era assindeto. Ok? Era assindeto nessa questão do texto Profissão de Fé. Lembrem que o assindeto, o que é que vai ser o assindeto? Ele vai complementar o sentido que essas palavras vão ter. Então, a resposta certa aí era assindeto. Nona questão que pedia para que vocês relacionassem. Perícolas e metáfora, catacresis, anestesia e mitoninha. A palavra, comprou dois pés de alface, tomate e cenoura para a salada. A resposta certa era catacresis. A resposta ficava assim. Três, cinco, um, dois, quatro. Repetindo. Três, cinco, um, dois, quatro. E aí, essa aqui, essa bem aqui, foi anulada. Que era a questão de número três. Que falava sobre o texto dissertativo. A gente ainda não viu o texto dissertativo. Nós vamos ver ainda nesse remestre o texto dissertativo. Então, não foi anulada essa questão bem aqui. Mas essa aqui continuou firme e forte. que era para quem, o texto era para que ninguém se quisesse. Nesse texto de Marina Colasanti, a resposta certa era apenas a número um estar correta. Está ok? Porque em nenhum momento, quando ela troca os vestidos, ela está se tornando submissa. Está ok? Em nenhum momento, ela estava achando que ela estava submissa. Então, a única resposta era a letra E. Apenas uma está correta. Que tipo de narrador nesse texto apresenta? É o narrador observador. Porque ele está observando a situação e está relatando os fatos. Então, o narrador é o narrador observador. Quem é o personagem principal dessa narrativa? O personagem principal é a mulher. A mulher é o personagem principal. Até porque é dela que está se falando. Não vão colocar o homem. É a mulher que está se falando. Essa questão da mulher aceitar o que estava sendo imposto pelo homem. Certo? Alguma dúvida? Logo, vocês tinham uma produção textual para os alunos. E essa produção textual pedia para que vocês escrevessem um texto que fosse um texto, uma reportagem. E vocês sabem que uma reportagem apresenta paragrafação, que são parágrafos, apresenta uma linguagem totalmente junta. E teve muitos alunos que pecaram em relação a isso. Eles queriam como se estivessem conversando comigo. E eu não queria que conversasse comigo. Eu queria que me apresentasse uma reportagem com o tema. A importância das aulas presenciais da vida dos estudantes. Outro. Os alunos que plagiaram na internet textos que estavam falando sobre esse assunto, também a redação foi anulada e dado zero. Certo? Até porque uma reportagem não pode ser plagiada. Deve ser de criação de vocês. Alguma dúvida? Não, acertei. Nenhuma. Professor, eu não plagiei. Eu não plagiei. Porque isso é crime, tá? É crime. Professor, eu não plagiei. Professor, eu tirei 10, né? Pelo amor de Deus, né? Não se preocupem, porque quem plagiou vai estar o endereço do site que foi plagiou. Tem nada de vocês. Professor. Ô, tio, alguém ficou de recuperação? Como? Tiveram água na recuperação. Professor, é um beijo. Professor, eu tô chorando. Não, só a quantidade. É a quantidade de alunos. Professor, sereno, eu tô chorando. Ok. Vocês vão saber. Professor, o senhor me tá deixando. Espera. Gente, gente. Professor, eu tenho a nota de vocês depois do lockdown. Não, professor. Fala agora, pelo amor de Deus. Professor, sereno, fala agora. Professor, eu vou falar agora. Eu quero lembrar a vocês que para um texto me surpreender, ele deve ter um grau de perfeitura de um dia. Então, mesmo tempo, poucos alunos vão aprender. Professor, eu ainda não sou profissional, mas quando eu for, o senhor vai jogar. Professor, quantas pessoas ficaram em recuperação? Deixa eu ver. Ele vai falar. Quantas pessoas ficaram em recuperação? Nove. Meu Deus! Ai, agora eu vou chorar. Não, eu tô chorando. Ai, minha nossa senhora. É sério, professor. Professor, eu tô tremendo. Tô brincando. Professor, eu paro com essa graça, professor. Ai, graças a Deus. Nossa, gente. Amém. Ainda bem que eu tô entre os mulheres e os alunos da sala. Professor. Caraca. Só me daria uma pergunta sobre aquela da mulher que se subemissa. Qual? Da mulher. Sim. Do homem, tá. Professor, eu acho que possivelmente ela era subfície, não? Porque, tipo, ela aceitava e não falava nada. Então, era, tipo, como se só a opinião dele contasse. Ou, reformou o nome. Sim, o texto, ele demonstra isso. Mas, eu me pego aqui, lá no último parágrafo, quando ela troca os vestidos pela chica, ela tá fazendo uma crítica. Mas, eu não tenho. Professor, procura a minha aí. Professor. O que foi que eu respondi? Procura a minha aí. É sobre a reportagem. Eu acho que algumas coisas, tipo, falando... Gente, teve gente que foi em reportagens em internet, copiaram dois parágrafos e jogaram na redação. Eu não vou aceitar isso. Eles me conhecem, como eu sei. Professor, eu escuto, professor. Juro que eu tiveram internet. Eu não copiei, professor. Eu peguei informações, tipo assim... Não peguei nada. Não peguei nada? Professor, é, como se fizesse... Não é da marca de tridania, só que não deu tudo. Pegar informações é uma coisa. Né, Maria Clara? Pegar informações é uma coisa. É correto. Agora, você... Lá, se a atleta, isso aí eu não aceito. Ah, professor. Se eu tiver uma coisa que eu fiz, eu só peguei... Eu peguei a frase de pessoas, só que eu deixei entre aspas. Isso aí não tira a ponta, né? Outra coisa, gente. Uma reportagem... Não tira a ponta, não é professor, pelo amor de Deus. Uma reportagem deve ter título. E cadê o que teve a reportagem que não colocaram em título? Como é? Ah, eu sei que eu coloquei título, mano. Eu não coloquei título. Outra coisa. Um entre os erros de pontuação. Eu vou ter que dar mais uma aula de pontuação e acentuação, né? Porque muitos alunos aí colocam acentuação e pontuação. Meu Deus. Professor, eu não coloquei o título, merda. Não teve dez, mas teve nove e meio. Caramba, professor. Eu tirei nove e meio, tá? Eu acho. Fala que eu tirei nove e meio, eu tô jogando. Por causa da redação. Vocês também podem tirar um dez da minha disciplina. Quanto vale a redação? Ó, tio, dá nota, por favor. Professor, já vai ter cinco e dez na sua variação. Dá nota, dá nota, dá nota. Ó, pelo menos fala quem não ficou aí quem ficou. Dá nota, professor. É, só fala quem ficou. Professor, pelo amor de Deus, a gente vai chorar em quarentena. Eu vou... Eu tirei dez redação também, tá? Até agora, faltou dois alunos, eu vou encher a redação, que não... Que eu fui pegar depois, é prova. Então, faltam dois alunos também. Com certeza, eu fiquei. Com certeza. Professor, só vê aí quem ficou de recuperação, por favor. Eu tenho certeza que eu... Professor, sério, por favor, professor, eu tô pedindo... Professor, eu tô chorando aqui em casa. Professor, eu tô pedindo a escola, não pode. Então, pelo amor de Deus, que eu... Ah, meu Deus. Eu tenho certeza que eu... Tio, meu amor, é nome. Bora conversar aí, vamos, tia. Tia, assim, vamos conversar. Eu acho que eu vou ter problema cardíaco. Eu também. Não, 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 tenho certeza que foi assim pra eu. Sim. Sempre eu. Calma, Stey. Vou falar mesmo. Não, não, não fiquei, não. E ainda tem outros alunos aí. Eu não vou falar nada, porque toda vez que eu falo alguma coisa, dá merda, então. Eu não vou falar nada. Eu tenho certeza que fui eu. Atenção. Gente, deixa ela a mão de Deus. É hoje que eu vou apanhar. É hoje que eu vou apanhar. Tá bom? O romance, ele também fez uma narrativa. Tinha, né, Liz? Por isso que a gente tem que ir... Qual é a página? Olha, alguém tem uma casa pra me abrigar aí. Meu Deus, eu tô na 88. Confeitos de narrativa... Eu tô sem teto agora. Não vou dar muita diferença, não. Tá bom, mãe. Eu vou dar a lista de vocês. Bora estudar. Bom, climático. É também um pedido de Cristo. Entendeu? Então, dentro de mim, a gente vai ter que eu tenho a narrativa e a narrativa com o texto. O romance também é uma narrativa. Então, tem que se entender do romance. O que é que a gente vai ter que ir a saber dentro do contexto do romance? O romance é uma narrativa. E o romance, ele pode ser... Você pode cuidar, ó. Tá ok? Como é que ele pode ser... O romance é porque dentro da minha narração, eu vou contar um fato, uma história, uma relação amorosa, que vai acontecer entre capítulos. Então, romance, ele também vai apresentar capítulos. Temos aí a narração. Dessa narração, o que é que vai ser o romance? Romance é uma história de longa duração e pode ser também dividida por capítulos. Então, observem no livro de vocês o que ele diz. Assim, esse gênero se estrutura a partir de um trama, de uma trama. Se desenvolve, então, de um fato. O que é a trama? A história que vai ser contada entre a relação dos personagens. Essa história que está contada entre a relação dos personagens é o trama. E é o que vai acontecer. Esse fato é a narração, considerado pela lógica de acontecimentos. O que é essa lógica de acontecimentos? É o que nós vamos chamar de progressão textual, amamos? A progressão textual é aquilo que o texto vai aprimorando com o desenholar da história. É aquilo que vai acontecendo sequencialmente, de forma visível no texto. As histórias vão seguir uma sequência. Os parágrafos vão seguir uma sequência. Termina um fato aqui, já existe um outro fato e aí vai. Isso será uma progressão textual. Então, a narração também vai deter disso. Ela vai deter dessa tecnologia. Ela vai deter desse conceito. E o que a gente vai ver aí? Outra característica desse gênero é a característica do quê? A extensão do texto. Porque o texto é um texto longo. Então, a narrativa, o romance, é uma narrativa longa. Ponto. O romance é uma narrativa longa. O romance, ok? Nós vamos ter aí, com a ideia principal, o texto. Ele vai falar, ele termina na fé. Professor? Professor? Oi? Eu vou copiar quando o senhor acabar, tá? Porque o senhor faz algumas setas, aí eu posso me confundir. Tá bom, Mona. Sou com muita saudade de você. Como eu vou mostrar, não é? Ok? Como eu vou mostrar, não é? Tá lá. Na segunda longa. Sequência temporal. É o outro ponto do romance. Foi o outro ponto. É o outro ponto do romance que nós vamos ter. A vida sequência temporal. É a extensão do texto. Ok? É a extensão textual. Essa extensão textual, o texto que vai ser essa narrativa longa, a gente vai perceber que ela vai ser geralmente dividida em capítulos. Essa história vai ser dividida geralmente em capítulos. Então, essa extensão textual, ela pode ser dividida em capítulos. Então, o que a gente tem que entender do romance? O romance é uma narrativa longa, que tem uma sequência temporal. Ele vai apresentar uma extensão textual e essa extensão textual geralmente pode ser dividida por capítulos. Tá? Não pode escrever isso. Geralmente pode ser dividida por capítulos. E aí, o livro, se vocês lhe gostam, eu estou dizendo, né? Que existe uma variação de personagens, porque nós vamos ter uma variedade de personagens. Isso é importante também, de notar uma variedade de personagens. Uma variedade de personagens. E também, sempre nós vamos ter aí algo ligado ao núcleo da narração. Então, esse o livro da narração, gente, esses personagens vão estar ligados ao trauma. O trauma é o núcleo de como vai ocorrer, de como está ocorrendo, né? Essa narração, esse romance. Então, aí nós vamos perceber que esses personagens, eles podem aparecer em tempos e estados distintos. Como assim, por exemplo? Então, se for que Maria das Gratas aparece na escola e o zúlio das técnicas sópidas aparece na igreja católica. Isso é espaço e tempos e estados distintos. Isso pode acontecer com os personagens que estão dentro do romance. Eles estarem em espaços e tempos e estados sem problema nenhum. Até porque os capítulos, eles vão encontrar os estados e vão contar os pedaços que vão acontecer na progressão e na sequência principal que o romance ele vai adquirir. Então, de fato, o romance, o romance é essa narrativa longa, que apresenta a entretencia temporal, que tem essa extinção pessoal, que vai ser estudante da pílula, ok? Temos essa variedade de personagens que vão estar baseadas dentro do trauma, ok? E essa variedade de drama, essa variedade de personagens, pode estar também seguindo aí em espaço e o próprio tempo que vai ocorrer aí ao romance. Porém, o romance, ele pode estar dividido, como vocês estão vendo aí na... O romance, ele pode ser dividido, como vocês estão vendo aí na... O que é? É para copiar isso daí? Se vocês quiserem. É para copiar? Se vocês quiserem. Ok? Posso continuar? Muito bem. Então, essa, em um romance, ele pode ser dividido. Em um romance, ele pode ser dividido. Ele pode ser dividido em... Olha lá. Quem são? Ele pode ser dividido em romance urbano. Em romance urbano. Ele pode ser dividido. Além de um romance urbano, ele pode ser também um romance regionalista. Um romance regionalista. Um romance regionalista. Ele pode ser também, além de um romance regionalista, ele pode ser um romance indianista. Um romance... Índianista. E pode ser também, também, um romance histórico. Eu acho que aí ele tem que dividido, inclusive, né? Romance histórico. Então, o romance, ele pode estar tido dessa forma. Romance urbano, romance regionalista, romance indianista e romance histórico. Tá ok? Ele pode fazer essa divisão. Mas eu acho que érium que é uma novidade in romance. Um romance que é maravilhoso.